Lê, 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 lê lê, lê, lê 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 Hoje você não sejana, quando eu for no samba Você vem comigo e faz a festa Olha que maneiro, é tamboripandema A back violão, amora ver essa bola Chega sexta-feira, eu vou pra favor dele Você não cansa de pagode, dança milhinho Vem, sapatinho, ajuda, ninguém não Vem, sapote, eu sou da porcaria demais Vai ser feliz, feliz, tudo nessa vida é você Se a mão fica linda que eu tô chegando aí Estrego essa noite é você, o show O samba a gente bota pra quebrar Que segura, sim A corrida jorica faz como todo balançar Vai um do outro pra trazer Samba a gente bota, bota, bota pra quebrar Que segura, sim A corrida jorica faz como todo balançar Vai um do outro pra trazer Aqui é Hoje você não se jana, quando eu vou pro samba Você tem comida e faz a festa Ótimo, maneiro Tô bonipaneiro Abota em violão Amor é besta, quando chega a sexta-feira Eu vou pra pagoleiro Você não cansa de pavote Dança miúdinho, trem Sapatinho, agita no ventão Vem, sacode Dança uma com carinho, te faz feliz Feliz, tudo nessa vida é o Tarnamete, é o Tarnamete Para, para Se a mão fica linda que eu tô chegando aí A gente bota, 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 É só ir mais, mais Que delícia Na cama Tirando as bobas todas Tirando E a mãozinha Ei, ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Ei, ei Alã, tirando as bobas O senhor pode fazer barulho, faz barulho aí, por favor Alô, chega aqui, mulher Eu quero ouvir o grito de vocês, fala aí, irmão Vem aqui, você vai apresentar junto comigo aqui Agradecer a essa super galera Galera bacana, super maravilhosa que está aqui Agradecer a prefeitura Beleza municipal de Paracambu Paracambi Prefeito Francisco Ao governador do estado do Rio Parabéns pela festa A secretaria de cultura do estado do Rio de Janeiro Legal A Light A Light Senão não teria luz aqui, não daria pra ligar o som Não daria pra tocar pra vocês A Itaipava, senão não tinha cerveja pra gente beber e ficar doidão É isso aí A Bergs Supermercados E a Tid São vocês Vocês são lindas, maravilhosas Bonitas e gostosas Então pra vocês Nossa primeira música de trabalho Fica Vamos lá